e fala aí pessoal do canal chaveiro abel pessoal vem agradecer a vocês né mais uma conquista do canal chaveiro abel mais de mil visualizações e a gente vai dar sequência aí nos vídeos né vai colocar colocando o vídeo já temos 63 vídeos é 12 inscritos e mais de mil visualizações né graças a deus graças ao pessoal que assiste aí também o canal os vídeos né as dicas né então é isso pessoal muito obrigado pessoal aí curtiu compartilhou continue curtindo compartilhando quero fazer mais vídeos né inclusive agora nesse tempo de tá chegando frio né tá bem frio aí a gente vai tá fazendo vídeos legais eu agradeço vocês aí de coração mesmo pessoal abraço para todo mundo que deus abençoe a todo mundo tá bom pessoal abraço curte aí compartilha tá bom que você vai tá me ajudando aí também tchau tchau pessoal